Vai fumar? Caralho, isso aqui é ruim pra caralho, velho. Puxa o peito, né? Dá mó agonia. Dá um papo aí. Dá um papo. Tá fumando já? Tô fumando. Ah, Léo. Léo, dá um pulo. Bora, bora. Aí, mas tu vai fumar ele, ô Léo? Caralho, que o velho. Tu vai fumar ele, Léo? Lá no sofá? Tcharram. Fimando no sofá. Tcharram. Caralho, ficou muito igual a Isabela, velho. É, cara, coisa. Acho que vou ficar assim. Ih, dá ali um bom viado, velho. É a moral, velho. Tá maluco, não dá pra ser viado novo. Tá muito bom, velho. Pô, mano. É, a gente podia fazer aquele das melhores cantadas, né? Já viu o que os menés fizeram? Bora. É, o bicho. Gata, você toca violão? Toco, então toca uma pra mim. Car... Gata, trepa mais, mas que longo. Ué. Tá saindo, cara. Acabei de viagem, né? Respeita sua mãe, ô viado. Caralho.